O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso? É mais profundo que isso É como um instinto E está ficando mais forte Ai meu Deus O cara está ficando louco Aguente firme Caralho O cara está... Ah, eu não vou gastar um kit médico nele Ah não, velho Fala sério A gente tem nele a droga Caraca, moleque O cara está ali Caralho, eu estou voando Puta merda, velho É hoje Eu durmo e não acordo mais Graças a Deus Está tudo voando aqui, velho Está ficando louco o bagulho É a igreja sem gravidade, tá ligado? Famosa igreja sem gravidade Famosa os espaços É, tem essa Mano, esse jogo faz tanto sentido quando eu Enfio o dedo num... Num pote com gel amarelo Ou seja, não faz nenhum sentido essa porra Mano, eu caí da gravidade Passei pelo... sei lá, pelo chão da igreja E caí só não sabe onde, mano E meu amigo sumiu de novo, né? Pau no cu dele Tipo, ninguém liga pra ele Pro Sebastião Capítulo 7 The Keeper Maravilha Ai, o jogo salvou Se o jogo salvou é porque vai dar ruim, né, velho O famoso... deu ruim Te pegaram, te pegaram, te pegaram A mulher louca está aqui Eu estou ouvindo ela, ela está gemendo É melhor eu começar a procurar pelos meus parceiros É, meu amigo De parceiros está meio ruim, hein Está tipo eu que estou aqui com o otário No sky... Oi? Desculpa Peguei parte de armadilha que eu não sei como uso até hoje, mano Você sabe? Vou ter que ficar no cu... Ai, ai, ai Quase que eu morri Eu não vou, eu não vou gastar essa porra Nem fuda ainda Eu não vou desarmar essa armadilha Porque eu estou com medo de eu não conseguir desarmar, tá ligado? As chances são altas de eu tomar no cu Mais eu, né, velho, que sou uma pessoa que toma sempre no cu As chances de eu fazer merda quando for desarmar essa armadilha aqui É foda Estou pegando bastante gel verde Opa! Será que é para cá que eu tenho que ir? Se pá, hein, velho Se pá, eu localizei o caminho aqui Eu adoro essa lanterninha dele, velho Fui no rabo Desculpa Caralho, mano Já se foi o dia que eu tinha respeito aqui Ai, meu Deus Caralho, foi uma bala em cada, velho Foi uma balita em cada aqui, velho Estilo CS e com Eagle, tá ligado? Aquele famoso single, velho Tomou um single na cara Bons tempos de CS, mano Quem nunca curtiu CS e não teve infância, tá ligado? Puta que pariu, velho Melhor jogo já feito, velho Cara, estou escalando o caixão aqui, velho A história da minha vida está se repetindo Fazia isso quando eu era mais novo na escola Estudava em escola católica e tinha caixão das freiras É mentira Não tinha, mas poderia ter Achei uma estátua de Jesus aqui, mano Estou enfiando o dedo em Jesus Parece solto Então empurra Ai, tem uma faca Caralho, mano Caralho Beleza, né, mano Beleza Você vê uma estátua A coisa mais normal a se fazer É cortar a estátua com uma faca, né, velho Quem nunca? Parece que isso deve ser usado como uma chave, tá escrito Maravilha Ah, tá A porta abriu, mano Que caralho O que tá acontecendo nesse jogo? Ai, porra Que susto, caralho Porra de merda, mano Essa porra explodindo aqui Vai tomar no meu cu, porra Não, falei muito porra, mano Tô falando muito palavrão Tem que parar, mano Quero um vídeo menos palavrão Mais... Tranquilão, tá ligado? Então não vou falar mais palavrão nessa porra não, velho Tô brincando, vou sim, velho Foda-se Ah, dá pra eu desarmar O que que é pra eu desarmar aqui? Ridículo Mano, tô desarmando um cofre aqui, velho Vai entender Ah, peguei uma chave Caralho, cofre é tipo uma concha dentro, velho Que maravilha Vamos ler a carta aqui Dos irmãos Nota da catacumba Me ajude O barulho metálico Ele está vindo Eu corro, mas ele me segue Deus me ajude Ajude, ajude, ajude Ajude, ajude, ajude Ajude, ajude, ajude Ajude, 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 ajude Era isso que tava escrito Beleza, sons metálicos Então eu já sei se você ouvi som metálico Eu tô fudido, basicamente Ai, meu Deus Será que é a sorriso metálico que tá vindo atrás de mim? Caralho, velho Corre, filha da puta Ai, meu Deus Ai, merda Puta que pariu Já vi o som metálico Já vi da onde vem o som metálico nessa porra Ai, caralho Ah, eu preciso de três estátuas E três bagulho pra enfiar aqui Ah, eu já peguei uma Então eu preciso de duas Serve? Óbvio que serve, né Abriu alguma coisa? Ah, maravilha Ah, então Nessa porta eu pego outra Que abre a última Ah, não Abriu duas já Que merda Beleza, tô nas catacumbas da igreja Será que dá pra eu entrar aqui, velho? Vamos confirmar, né, mano Não que seja bom entrar numa porta cheia de sangue, mas Ai, ó Tem espelho, viu É bom sim Mais um diário meu É aniversário Anúncio do aniversário Do nascimento da Lili É... Nós te damos boa vinda com Lili Lin Castellanos Nascida 18 de julho de 2006 9h56 da manhã 7 libras 3 não sei o que 14 centímetros Pais orgulhosos Sebastian e Mira Castellanos Agora espelho quebra Maravilha Caralho, mano, eu sou tão feio que essa porta tá até estourando, velho Parece o espelho do meu quarto Ele é assim também, velho Quando eu olho pra ele Catacumbas encontradas em baixo de Paris Parish Calma Catacumbas encontradas Parish é o que? Paris ou é uma cidade? Parish Pastor diz Nada... Nada para perder o dormimento Hã? Quem cuidou deste lugar? Os homens que estavam trabalhando Que estavam reparando o piso que desabou, né, daquela igreja Encontraram passagens feitas pelo homem na igreja de Cedar Hill Eles dizem que eles viram múmias Parish nega acesso aos historiadores dizendo que é sacrilégio Eu entendo Tá, onde é que eu vim parar? Ah, vagabundo aqui, mano Deixa eu salvar o jogo só pra não correr risco Salvar aqui Esse jogo nunca fazendo isso Mano, Paris é o que? Uma cidade? Paróquia Ah, Paris é paróquia? Uhum Obrigado, viu? Vivendo e aprendendo Paris é uma paróquia Então foi catacumbas encontradas embaixo de paróquia Cara, eu não sabia Nunca tinha ouvido falar de Paris Mais uma palavra aí pro vocabulário, mano Viu como os jogos são cultura? É isso aí, mano Eu não sei o que que eu aumento aqui, mano Aumentar minha... Caralho, eu preciso de 10 mil puns pra aumentar a minha vida, velho Que pariu, velho Eu posso aumentar o crítico da minha arma Eu posso aumentar a capacidade do clipe Ah, não, velho Firehate é interessante Aí, o que que eu mudo aqui, mano? Shotgun ammunition Tá Ah, 26 Ah, eu posso aumentar do sniper também que é bom Caramba, aumenta 1 só? Que miséria Aumentar mais 2 aqui, maravilha Aí, eu acho que eu tô gastando ponto em coisa desnecessária, mas... Eu não me importo É o que tem pra hoje Deixa eu me retirar desse local então Foda-se esse lugar É, mano, mas você tá coçando tanto, velho Ah! Eu cocei mesmo, velho Eu não posso... Eu fico meio... 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 Como é que é a palavra? Meio envergonhar de coçar o nariz Que os caras falam que eu tô... Tirando catota do nariz Esses doentes da porra Que maluco nojento Sério, mano Eu não posso nem cutucar o nariz Não! Ninguém enfia o dedo no nariz Daí nego printa E aposso que agora que eu falei isso vai ter print aqui nos comentários Principalmente no Facebook, mano Seus posta Tá ligado, mano? Conheço vocês, tá ligado? Vocês não me enganam mais não, velho Eita, pô! Eu vou cair numa armadilha aqui, mano Vou cair no conto da armadilha Vigário 4 O cara caiu no conto do canário, hein Conto do canário Cilada bino Ficar esse no conto do otário ia ser o teu, mano Desculpa, mano Foi minha tia O meu é o conto do bêbado O cara mesmo, velho Não preciso nem falar nada O cara mesmo já... Eu já tô privando as piadinhas, velho Aquela barata Que que é Psychophant? Você tá vivendo de mim? Se alimentando no meu trabalho Eu tenho que descobrir como ele conseguiu a combinação do meu cofre O que aconteceu? Mas não tem tempo pra isso agora Eu estou tão perto Ninguém pode ter aquela informação É minha A única forma Quem quer que abra aquele cofre É melhor estar pronto para pagar o preço Tá, que cofre então Eu acho que vai dar ruim se eu... Acho que eu vou morrer Não, não vou não, calma Tem uma armadilha aqui Eu não sou otário Já previ que tem uma... Cara, tem duas armadilhas aqui? Não, tem uma só Parece que tem uma bomba aqui também, velho Ah, não A armadilha era bomba Ai, caralho Eu vou morrer, mano Caralho Eu tô muito sentindo que eu vou morrer, velho Não, que porra eu tô fazendo aqui afinal, velho O foda é que fechou Eu não consigo voltar, velho E agora? Cara Cara, eu fui preso aqui, mano Void Need backup Como é que eu saio dessa porta do lugar? Olha, eu já fui preso uma vez Espera ser advogado aí Cara, muito otário, né, velho Puta que pariu, velho Já veio um trouxa Ai, meu Deus Tem espinho no teto Nossa Já tô sentindo que vai dar ruim aqui, velho Eu preciso encontrar alguma coisa Para os espinhos querem me matar, velho Ah, ali Ali Eu tenho que ir ali, beleza Já achei onde eu tenho que ir Só não sei como eu vou ali Eu não tenho que dar um tiro? Franga Eu não acredito que eu me matei, velho Caralho, como é que eu ia saber que apertando aquilo os espinhos caem em cima de mim, velho? Na moral, mano Para mim eu me salvava apertando aquilo, velho Nossa, o jogo voltou tudo O cara apertou o grande botão vermelho Cara Não aperte esse botão Eu fui lá e apertei Nossa, eu vou ter que dar upgrade em tudo de novo, velho Relaxa, velho Vai dar tudo certo Eu vou dar upgrade e já vou salvar Não, eu não vou salvar porra nenhuma O que que eu tinha dado upgrade da outra vez? Pertei dois pontos nisso E os últimos 1500 eu tinha botado onde? Eu não lembro Caralho, onde é que eu tinha botado os últimos pontos, mano? Eu não lembro, velho Mano, eu tinha gastado... Onde é que eu botei os últimos pontos dessa porra, velho? Vou aumentar o... Vou aumentar o crítico da 12, acho, velho Agora sim Tá bom É isso mesmo que eu vou fazer dessa vez Não foi a mesma coisa Mas eu acho que foi pro melhor da humanidade E agora eu vou conseguir fazer tudo certo Vai Eu vou... Agora, gente, confia em mim que eu vou conseguir... Vai dar tudo certo Tá? Pra que que eu tinha vindo? Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi aqui mesmo? Foi bolo doido, foi Parei de cantar, desculpa O cara é doente, mano O cara é doente, velho Não posso cantar, não posso cantar, mais Caralho, mano Já vindo do doente, mas você supera, tá ligado? Isso que você não sabe nem de metade das coisas É, porra Obrigado, velho Agora eu não vou morrer, tá? Juro pra vocês Ele vai esbarrar no botão Mano Uma vez eu morro Duas vezes também Opa Gastei até no lugar errado, velho Não, legal que tipo Em vez de gastar duas balas que eu precisava Eu gastei cinquenta, velho Maravilha Ai meu Deus, deu ruim O que que eu fiz? Ai meu Deus, eu vou ser esmagado pelo teto agora Será que eu tenho que acender a vela? Acho que eu tenho que acender a vela pra abrir a porta O que é isso? Não, você veio, porra Caralho, que cara Ah mano, queima, velho Não confio em você não, mano O legal é que eu gastei mais bala do que eu deveria nessa porra, velho Puta que pariu, viu Puta que pariu, velho Ai, o jogo salvou, maravilha Assim que eu gosto Tá, onde é que eu vim dar? Deve ser uma armadilha Deve ser uma armadilha Ah, não, velho Eu falo, gente Eu falo que esse moleque é doente, velho Vocês não acreditam em mim, velho Não confiem nele Tá Ele falou que tem que ser uma armadilha Eu só não sei aonde que tem que ser uma armadilha, velho Esse pai é aqui Aqui Aí, maravilha Desarmado mais uma armadilha dos irmãos O que que é isso aqui? Peguei uma garrafa de cerveja, velho Manda pro pai aqui Ah, não, velho Mano, eu taquei no bicho mesmo Foda-se Ai, meu Deus Aí, caralho Queima, mano Eu não confio em você não, velho Eu acho que você vai reviver Palma no teu cu Calma, agora pra onde eu vou, mano? Eu tenho várias opções aqui Eu tenho essa porta Que não abre Ah, abre sim Abre? Não, não abre Sempre desconfiei que ela não abria Eu nunca fui muito com a cara dessa porta, velho Tem cara de trouxa, igual você Agora, eu tenho que apertar o espaço Ah, mano, eu sempre soube, né, velho Caralho, vai dar ruim Sai, filha da puta Porra, como é que você sai disso? Ah, piru, piru, teteia Porra Ah, mano, fala sério, velho É o tanto de negro que tem Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora todo mundo que eu quero matar Caralho, eu podia descer aqui Isso, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vou, 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 vou Vou armar a Arapuca pra esses filha da puta, mano Vou armar a Arapuca pesada Eu não devia ter gastado bala nessa porra Sobe aqui Aí, ó, seus otários Sobe aí mesmo, vai Sobe aí mesmo Agora vem pra cá, vem pra cá Isso, vem todo mundo pra cá Isso, isso, assim que eu gosto Vem aqui Isso, vem aqui Caralho, eu jogo muito, mano Fala sério, velho Eu devia ser... Não, eu falo, velho Que às vezes eu devia ser proibido de jogar certos jogos Nossa, olha os caras, velho Tudo pendurado aqui, mano Caíram na Arapuca Nossa, eu armei uma Arapuca, mano Não foi uma Arapuca normal, mano Foi Arapuca estilo Pedro Ibino, tá ligado? Arapuca bonita, tá ligado? Caralho, que coisa linda Que coisa linda Pau no cu desses otários Fizeram gastar munição e vida à toa Podia ter matado todos daquele jeito Eu tenho que começar a pensar Porque eu sou meio burro, né, velho Eu gasto bala sem necessidade Você tá rindo do que, mano? Só tô com a sua boca Sua cara Ah, tá Eu nasci assim, tá, velho Pai do céu, que me deu essa cara linda Ai, caralho O que aconteceu? Ai, caralho Calma que eu acho que vai dar ruim aqui, velho Ele need backup Ai, caralho Da onde tá vindo isso? Oh, shit Ai, caralho Ah, tá Beleza, beleza Eu tenho que armar a Arapuca pros filhos da puta Calma Isso Vem aqui Vem aqui todo mundo Ai, caralho Porra! O cara cuspiu em mim Que sonho Ai, ai, vai, 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 vai Aê, caralho Não gastei nenhuma bala de novo Caralho, mano Eu tô muito inteligente ultimamente, velho Eu podia ter sido assim na escola, né, velho Mas não Escolhi na faculdade direito Opa Nossa Desculpa Beleza, mano Arranjei mais uma estátua aqui pra arrancar os olhos dela, velho Duas Duas já Agora vai abrir a porta aqui Sucesso, sucesso, sucesso Agora eu acho que eu devo botar o rosto na estátua Opa, é aqui mesmo Daí eu vou pro outro lado, que é o último lado E fico suaveira Pegando os três Apenas mais uma Eu sei, amigo Relaxa que se a gente vai pegar mais uma é agora Ai, meu Deus Aqui tem gás venenoso se pá, velho Eu tenho... Ah, mano, e eu não tenho vida Nossa senhora, velho Obviamente eu tenho que apertar pra parar o gás venenoso Desculpa aí pelo massacre dos ouvidos com o teclado, gente Mas já deu tudo certo aqui, valeu Fica na porra da porta, caralho Ai, meu Deus, vou morrer Não Vem ser Ai, meu Deus Caralho, aquela porra vai reviver, né, mano Dá pra eu abrir a porta ali Ai, agora eu queimo Ah, esse cara tá... Tá morto Mano, eu não vou abrir a porta pra você não, velho Pó no teu coi se eu tá... Tem bala Ah, mano, talvez eu... Ah, não sei, velho Não sei se compensa eu abrir a porta pra ele, velho Que que você acha? Eu acho que... Eu vou abrir, mano Poda-se É, mano, eu... Eu pensei que desse pra eu abrir, né, mano Mas eu acho que eu fui ludibriado Ah, eu tenho que quebrar aqui, será? Será que eu tenho que quebrar aqui? Ah, eu tinha que quebrar aqui, maravilha Bom, peguei bala pelo menos Gastei uma bala e ganhei cinco Acho que compensou, velho Compensou Esse porra vai viver, né Óbvio Ai! Caralho! Ah, mano, eu vou... Eu vou me restringir de gastar tanta bala pra matar os... Aí! Filha da puta! Chupa! Otário! Tô queimar só por precaução Vai que ele tava vivo ainda Pronto! Maravilha, agora eu gasto a pistoleta aqui Pronto, gastei... Nossa! Saí com muito mais bala do que antes Aí, viu? Aí, um crasha o jogo Mano, cê é um filho da puta, né, velho? Nunca fui muito com a tacara Porque cê é um filho da puta, né, velho? É um otário, assim Obrigado Desculpa, mano Foi minha tia que falou pra eu falar isso, velho Aí já tá tudo... O que que tava escrito aqui? Apareceu alguma coisa aqui, velho Opa! Picape o quê? Picape Peguei alguma coisa... Ah, um machadão, velho Como é que arremessa o machado? Pegar o quê? Eu tô ouvindo gemidos E gemidos normalmente não são acompanhados por coisas boas Calma lá Ai, ó Ainda bem que eu vim por cima, velho Aí, ó Aí, ó Ó o que eu faço com essas porra aqui, ó Aí, ó, seus otário Chupa Ai, meu Deus, que caralho é isso? Quase que eu faleci, lan Eu não vou desarmar essa porra, não, mano Foda-se Caralho, velho Ai, meu nariz Para de coçar Coça de novo, mano? Mano, já cocei, velho Só sei editar na gravação, velho Eu falei... É, você acha que eu vou editar, velho? Vou cortar o vídeo só porque eu cocei o nariz, mano? É, ué Eu não sou tão homossexual assim, velho Ah, não, beleza Tá, beleza Tá, beleza, velho Já peguei, ó Ó, agora eu tô bem de munição, mano Agora eu tô suaveira, velho Agora eu tô bem de vida também, mano Já tô... Vou até reutilizar Uma vida Só pra não correr risco de morte aqui Agora eu tenho dois de vida Isso já me deixa mais tranquilo Maravilha Maravilha Eu tô... Eu tô economizando bem as balas, né, pessoal? Cês tão vendo? Tá bacana Isso é bom Dá pra eu entrar aqui? Eu já entrei, já entrei Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aí, maravilha Pra cá que eu quero ir Que acho que é a única opção que eu tenho Que porra é essa? Ah, tá Abre o cofre, caralho Não Dá pra eu abrir o cofre? Será que dá pra eu abrir o cofre? Não dá pra eu abrir o cofre Ou seja, eu gastei uma bala à toa Puta que pariu, Alan Cê é um otário, né, velho? Por que que eu fui gastar uma bala à toa no cofre? Fala pro tio Alan aqui Ah, meu Deus, deu ruim Que porra é aquilo? Que caralho é aquilo? Que caralho é isso? O cofre O cofre que eu dei um tiro era um gordo Com cabeça de cofre Caralho Ai, meu Deus, eu tô morrendo Ah, meu Deus, como é bom ser vida louca Caralho, soltaram um gás venenoso aqui, mano Parece eu quando eu... Não, mentira, eu não peido não, velho Calma lá que eu vou ter que já meter essa... Aí, maravilha Já retirei um Agora eu tenho que retirar outro Ai, caralho Filha da puta Aí, maravilha, 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 maravilha Vai, vai, retira outro Não, velho Vai, 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 vai... Antes que você morra Aí, foi? Foi Tranquilo Que tranquilão, velho Maravilha, ainda peguei mais bala, velho Agora tem que descer ali? Se for, tem que descer, hein Deixa eu só dar uma confirmada aqui que não tem nada, né Porque pode ter que passar em secretas Aí, ó, aí, ó, já quase esqueci o negócio aqui, ó As partes de armadura, armadilha Sei lá o nome disso É, parte de armadilha que não serve pra nada, mano Pra que que serve as partes de armadilha, mano? Eu não sei ainda Será que dá pra eu fazer armadilha, eu só não sei que dá? Será? Será? Será que chora? É, mano, eu acho que dá pra eu fazer armadilha, velho Eu só preciso confirmar como é que faz Ahn, informação Não, eu não quero informação, eu não quero fazer armadilha Se alguém me ensinar a fazer armadilha Ah, mano, será que dá mesmo, velho? Eu não sei se dá, velho Também tô um pouco me fudendo se dá também O jogo salvou! Por que que o jogo salvou? Ah, meu Deus Meu Deus, eu conheço muito bem vocês, seu senhor jogo Calma, calma, calma Eu já tenho Cara, eu tenho um plano pra eu gastar uma bala Merda! Caralho, meu plano era tão bom Caralho, queima Aí, aí queimei dois Queima três Aí, queimei os três Queimei os três é o caralho Queima aí, filha da puta Caralho, por que você não queimou, mano? Porra! Caralho, para de me bater, velho Porra Porra Morreu? Ok, mas só precaução É, ele tava morto já Queimei a toa, meu Caralho, devia ter dado um tiro naquela porra Eu gastava uma bala só, velho Que merda Mas como é que eu ia saber que eu vim três, né, velho? Ai, meu Deus Tem coisa aqui É bomba É bomba Bomba Eu não tô muito afim de desarmar, não Porra se bomba do caralho Tá, pra que que eu vim aqui se só tem uma bomba E não tem Ah, não Tem coisa assim Tem coisa assim Essa bomba, velho Ela não sabe se explode ou não, velho Eu fico, tipo Opa Será que explode? Será que não? Na verdade, ela não explodiu Tô com medo que eu vá morrer aqui Talvez eu morra, na verdade Vai vir bicho, né, agora Com certeza Sempre que eu boto pra abrir isso, vem bicho Vou dançar Isso aqui é bomba Para mexer Isso aqui é bomba Beleza Não veio bicho nem Foi só mentira Me enganaram Pensei que fosse Mas não veio nada Opa Ai Ai Quase Quase que eu faleci, velho Quase caí na armadilha 24-42, mano Caralho É uma das mais forças 24-42, mano Eu gosto da 38-43 Tá, tem um cara sem perna aqui, mano Não vou matar um cara sem perna, né, velho Não sou tão baixo pra isso Amigo Qual loucura as tuas perna aí, velho Foda-se você Cara, tá fami... Cara, pra eu queimar eles, mano Coitados, velho Eu queimei os caras sem perna Você vai me pegar? Não, não vai, não Pensei, né, velho Vai fechar a porta aqui agora Calma, calma, calma Não, 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 não Antes de fechar Ah, foda-se, fecha Eu ia pegar munição se os caras tivessem dropado Mas acho que não droparam Não Olha o cara que se foda esses porra, meu Maravilha Vamos lá Mano, cadê a última parte do quebra-cabeça, velho Olha, tem coisa ali, velho Como é que eu chego ali? Caraca, mano Pensei que fosse ser rápido a última parte do quebra-cabeça aqui Mas acho que me enganaram, velho Só queria pegar a última pedra, mano Tô usando o crack Mentira, não tô Mas a mina que canta essa música É a mina que canta essa música? É, MC Carol É sério, o cara sabe quem canta, velho Quais as possibilidades Jorginho me empresta 12 Ah, isso é bom, né, mano Eu só conheço essa música por causa disso, né, mano O famoso Dodor O famoso do Dodor Beleza, mano Achei o último rosto, velho Finalmente Tenho certeza que quando eu botar o último rosto naquela porra vai dar merda Então eu espero que o jogo salve antes Prepara pra correr, Mulanke É, mano, vou Aí, o jogo já foi salvo Checkpoint Mas eu acho que a gente só vai descobrir o que tem ali no próximo vídeo Porque já deu meia hora de vídeo Esse vídeo vai ficar por aqui Já deu um tempinho bacana Espero que todos tenham gostado Comentem o que acharam, por favor Nos vemos no próximo vídeo Até lá, um abraço Falou E aí, o próximo vídeo